Fala torcedor, o nosso Joga 10 de hoje é Felipe Vizeu, mas antes do vídeo se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Nascido em Três Rios, Rio de Janeiro, Felipe Vizeu começou sua carreira pelo América Mineiro no ano de 2011, ainda nas categorias de base. Após se destacar no BH Cup, chamou a atenção do Flamengo, que o contratou em 2013. Neste mesmo ano se destacou na disputa da Copa do Brasil Sub-17. Em 2014, passou a figurar também no elenco dos juniores, ajudando o clube a conquistar a taça Otávio Pinto Guimarães daquele ano. Em 2015, disputou pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior como reserva. No ano de 2016, liderou o Flamengo na conquista de sua terceira Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi eleito o craque do campeonato. Já integrado ao time profissional rubro-negro, teve seu contrato renovado até dezembro de 2020 no Carioca, teve boas atuações e marcou três gols, dois contra o Bangu e um contra o Cabo Friense, na 14ª rodada do Brasileirão. Vizeu marcou dois gols contra o Atlético Mineiro e ajudou o Flamengo a voltar novamente no G4. Logo em seu primeiro ano como profissional, Vizeu marcou oito gols. Ganhou seu primeiro título como profissional após a vitória de virada do Flamengo no Maracanã contra o Fluminense, sagrando-se campeão carioca. Vizeu que se envolveu numa polêmica contra o Rodolfo. Vizeu conta que foi designado a marcar um jogador específico porque o Trauco não havia treinado a jogada, mas ele esqueceu e só lembrou depois quando esfriou a cabeça. Vizeu então recebeu proposta da Europa e foi jogar na Udinese. O jogador recebeu 20 milhões assinado por cinco temporadas, sem sucesso na Itália, jogou apenas cinco partidas e não marcou o gol. Em seguida passou pelo futebol da Rússia e Okohama do Japão, xerife da Moldávia, Ceará e Grêmio. Em dezembro de 2022, o Atlético Goianiense anunciou a contratação de Felipe Vizeu para a disputa da temporada de 2023. Felipe Vizeu fez sua estreia pelo Atlético Goianiense em 15 de janeiro. No mesmo jogo, ele marcou um golaço e assim ajudou o Atlético a vencer o Clássico contra o Goiás de virada. Vizeu disputou dez jogos, quatro como titular. Ele balançou as redes três vezes em seu primeiro gol, chorou e disse, eu me emocionei, pois o Atlético depositou muita confiança em mim. Após sair do Atlético, em comum acordo, Vizeu foi anunciado pelo Criciúma em abril de 2023. Ele acertou um contrato até o fim do ano. O jogador que na sua estreia marcou o gol da vitória contra o Havaí e parece estar super motivado. No jogo contra o Atlético Goianiense, prevaleceu a lei do ex. O jogador abriu o placar e vem mostrando que está com a pontaria afiada. O jogador que pelo Tigre fez oito partidas e já marcou dois gols. O jogador que tem contrato até o final do ano. Eu estou na torcida por Vizeu, que tem apenas 26 anos e começou a sua carreira muito bem. Chegou até a Europa, jogou pela seleção brasileira também. Porém, com alguns atos e baixos, vem mostrando que pode dar a volta por cima. E é isso, galera. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para a gente. E também, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você receberá em primeira mão. Um abraço.